Dia 25 de fevereiro teremos Gordon Ryan contra Felipe Preguiça no Ruz Nambuane que vai ser transmitido pela Flow Grappling. Caso você queira assinar para assistir o evento, o link com desconto está aqui na descrição. E eu venho traduzindo para vocês entrevistas do Gordon, do Preguiça, do André Galvão, do Donner, do Roger Grace falando sobre esse confronto. Caso você queira assistir a esses vídeos, eu vou deixar no final como sugestão para você. E na entrevista parte 2 do Preguiça para Flow Grappling, o preg falou de uma arma secreta que ele tem e é exatamente sobre ela que falaremos no vídeo de hoje. Na entrevista, perguntaram para o Preguiça sobre algumas posições que eram tipo armadilhas que ele já usou e se ele estava treinando elas para essa luta contra o Gordon. O Pena disse que acha que é uma posição que ele fez há muito tempo atrás, uma que é uma parte importante do seu jogo. Ele já fez em algumas lutas, mas não é nada específico para o Gordon não. Na verdade, ele finalizou o Berg nisso no ACBJJ. Ele fez uma chave de panturrilha nessa posição específica. É algo que ele gosta de fazer da guarda que completa o seu jogo. É um sistema que completa outro. É uma armadilha que completa muito bem o sistema. De 50-50, One Leg, Guarda X, ida para as costas, tudo se completa. E eu vou mostrar aqui para vocês hoje como ele fez isso contra o Berg. O movimento começa com Preguiça partindo da guarda de gancho para o One Leg, onde ele desequilibra seu oponente e ataca um outside heel hook, sem a pretensão real de travar o movimento do adversário, pois ele não fixa seus ganchos. Assim, ele induz o Berg a girar e tentar tirar a perna dali. Ao deixar a perna escapar, o preg segura somente o calcanhar do Berg e fecha um triângulo em sua panturrilha. Ao mesmo tempo, ele sobe como se fosse raspá-lo. O Berg briga para ficar por cima e aí é onde ele cai na armadilha. O preg aceita ficar por baixo, mantendo a panturrilha dele presa e abraça sua cintura, esticando o triângulo na panturrilha e finalizando com uma chave de panturrilha bem difícil de prever. Interessante isso, né? Agora eu te pergunto, será que é essa arma secreta que o preg vai usar contra o Gordon?